O Clube Pinheiros vai sediar o terceiro encontro Amigos do Futebol, que acontecerá no sábado 27 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã. Então é um encontro de pessoas que fizeram parte da história do futebol, do futebol de salão, futebol suíço, futsal de Pato Branco. Qualquer pessoa que teve parte da história, que jogou em alguma equipe, pode ser em futebol amador, enfim, está convidado a poder participar. Terminam amanhã, 24 de janeiro, as inscrições para o evento. Pode falar com qualquer pessoa que faz parte do nosso grupo de Amigos do Futebol. Nós temos já mais de 350 pessoas no grupo de WhatsApp, então pode conversar com qualquer pessoa que esteja participando do grupo. Caso não consigam, quem não manter contato comigo, o meu telefone é 46-9972-0914. Então qualquer pessoa pode fazer esse contato que o evento tiverá o maior prazer de adicionar no grupo e de poder fazer a inscrição. Teremos lá a partir das 9 horas já a recepção do pessoal e estaremos fornecendo aí, teremos um jogo de futebol também, quem quiser também jogar um futebol, relembrar um pouco do tempo. O almoço e dentro da inscrição nós estamos fornecendo o almoço, chope à disposição, água, refrigerante. Mauro lembra que haverá o lançamento do livro Lembrados para Sempre, com fotos e depoimentos daqueles que fizeram história no esporte. Por que surgiu o livro? Porque um dos requisitos para poder participar do encontro é a pessoa ter que levar uma foto que ele prove que jogou futebol. Ou que foi um juiz, árbitro de futebol, ou que foi um dirigente, ou que foi alguém do meio de comunicação que estava cobrindo algum jogo, enfim. Ou foi diretor, tem que fazer parte da história. E no encontro passado, muitas fotos foram levadas e aí surgiu a ideia do GR Pilate de escrever um livro para poder eternizar esse momento com todas as histórias. E esse livro está sendo agora disponibilizado nesse ano. Será um dia memorável para todos, como se fala no esporte, de muita resenha. Muitas pessoas de longe estão vindo. Temos aí a vinda do Ibanez do Maranhão, o Serginho, o Queijinho, vindo de Recife. Temos o João Maringá, vindo de Balneário Camboriú. Jorge Genovez, vindo de Florianópolis. Foguinho Carraro, Segato, vindo de Curitiba. Silvio Jordani, vindo de Chapecó. O Índio, que jogou muito no Palmeiras e depois no Pato Branco, vindo de Umarama. Enfim, e mais as pessoas aqui de Pato Branco e de toda a região. Então, é um momento histórico de muita resenha, de muita alegria e de relembrar muitas histórias.